2003, a Banco Op, cooperativa dos bancários de São Paulo, lança o Condomínio Solares no Guarujá, litoral paulista. 2005, Dona Marisa Letícia adquire uma cota dessa cooperativa relativa a um apartamento de 85 metros quadrados sem vista para a praia. 2006, Lula, em campanha de reeleição, declara a cota adquirida por Dona Marisa porque os dois fazem declaração de imposto de renda em conjunto. 2009, a Banco Op, em dificuldades financeiras, transfere empreendimento para a OAS com autorização da Justiça de São Paulo e sob acompanhamento do Ministério Público. Os cotistas da cooperativa dispõem de duas opções, receber o dinheiro de volta ou permanecer com o imóvel com um novo valor. Dona Marisa não fez nenhuma opção. 2013, o Edifício Solares é concluído. 2014, a OAS reforma o apartamento e investe em melhorias e eletrodomésticos. Lula visita o imóvel com Léo Pinheiro, então presidente da OAS. 2015, depois de tentar reaver os valores já pagos pela cota para a Banco Op, Dona Marisa inicia a cobrança judicial. 2016, em março, Lula é levado coercitivamente para depor por ordem do juiz Sérgio Moro. A decisão surpreende o país, já que o ex-presidente nunca se negou a prestar depoimento. Mesmo sem nenhuma confirmação, o Ministério Público Federal insiste que Lula é o proprietário da cobertura Triplex na Guarujá. Em agosto, Lula é indiciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal diz que uma perícia mostrou uma rasura no documento de adesão do apartamento da Banco Op. A numeração do imóvel, 141, estava rasurada e tinha 174 como número anterior. Em setembro, o Ministério Público Federal denuncia o ex-presidente. A força-tarefa apresenta um PowerPoint e acusa Lula de comandante máximo de uma quadrilha que desviou mais de 87 milhões de reais da Petrobras. Para os procuradores, as melhorias do Triplex foram pagas pela OAS, como vantagem indevida a Lula, em contrapartida aos contratos entre a empreiteira e a Petrobras. Mas não é isso que fica provado no processo. Durante 23 audiências, nenhuma das 73 testemunhas, 27 de acusação e 46 de defesa, confirma a versão da acusação. A contrário, os depoimentos são unânimes. Confirmam que Lula e Marisa jamais receberam as chaves do apartamento ao passar um dia ou uma noite no imóvel. Nenhum documento confirmando a compra é revelado. Já a defesa de Lula comprova que o Triplex foi dado em garantia a um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. Portanto, o imóvel jamais poderia ter sido transferido a Lula sem que a OAS tivesse feito a quitação à Caixa Econômica Federal. Esse pagamento jamais aconteceu. Apesar da falta de provas da acusação e das várias provas testemunhais e documentais apresentadas pela defesa, o juiz Sérgio Moro condena a Lula nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No entendimento do juiz, o apartamento do Guarajá foi propina, um presente da OAS e Lula ocultou a propriedade. Ao final, Moro fez uma declaração surpreendente. Disse textualmente, este juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamentos da vantagem devida para o ex-presidente. 2017 Em abril, a Justiça de São Paulo inocenta 12 pessoas envolvidas nesse mesmo processo, entre elas Léo Pinheiro. Para a juíza, a acusação tinha alegações vagas e ela acrescenta. Era preciso reconhecer a superficialidade do que se entende como fato gerador de crimes. Ou seja, não havia provas para condenar os suspeitos. Depois de anos de investigação, o ex-presidente é o único condenado, porque só o caso dele foi julgado em Curitiba. Em prazo recorde, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, marca o julgamento do recurso de Lula para 24 de janeiro de 2018. Três juízes vão decidir se modificam ou mantêm a condenação. A sentença do juiz Sérgio Moro foi contestada no Brasil e no mundo. A condenação se baseou apenas nas suspeitas da acusação, que nunca conseguiu provar a culpa de Lula. Ao mesmo tempo, ignorou as provas de inocência reveladas pelos advogados de defesa. Atenção do juiz Sérgio Moro foi contestada no Brasil e no Brasil.